Mas para que é que ela foi falar que o Bettencourt? Ainda bem que ela falou que o Bettencourt. Senão nós nem sequer sabíamos nada, não é? Nós não sabíamos. Tu não consegues perceber aquilo que é relevante aqui, mãe. A Anabella precisa de um pai. Pronto. E eu também preciso de muita coisa na minha vida, filha. Quem é que é? Podes-me dizer, se faz favor. Eu fiz uma jura. E as promessas são para se cumprirem. Estamos entendidas? Mas tu não consegues perceber o mal que isso nos faz. As pessoas estão sempre a troçar de nós. Estão sempre a fazer-nos perguntas, às quais nós não conseguimos dar respostas. Foi assim comigo que está a ser assim com a Anabella. Olha, a vida é dura, filha. Custa a todos. Entendes? Sabias que foi por causa disso que eu desisti da escola? E pelos vistos a Anabella está aí pelo mesmo caminho. Eu não te vou dizer. E acho que a minha obrigação é protegervos. Olha, essa não cola. Mas se calhar se o meu pai tivesse sabido que tinha uma filha... Mas o teu pai soube que teve uma filha. Soube. Só que o teu pai era um homem casado. E... Ele quis perfilhar-te, só que eu... Eu achei melhor. Achei melhor não. Mas tu... Para não criar problemas com... Com a mulher dele? Dona Luísa. Ah, Dona Luísa. Exato. Essa... Essa mulher não me presta. É má. Quando ele te viu pela primeira vez, filha... Depois ele começou... A vir cá casa quase todos os dias para estar contigo. Tinhas que ir a um ano. Mais ou menos... Ele quis perfilhar-te. Só que eu tinha medo dela e... Eu... Achei melhor não. E... Devias ter uns cinco anos... Quando ele começou a tratar... Desse assunto. Mas depois... Já não foi a tempo. É assim a vida. Eu queria assumir que era meu pai. Porque é que ele morreu mesmo? Ele não morreu. Mataram-me. Que é uma coisa completamente diferente. Porque ninguém adoece assim... Daquela maneira. E foi a mulher dele que o matou. Que eu sei. Oh, mãe. Mas homem, o quê? Ela é uma mulher perigosa. E eu sempre tive medo que ela te fizesse mal a ti ou à tua irmã. E foi... Foi só por isso que eu não te contei quem é que era o teu pai. Esse era o meu pai. Dona Bela, tu sabes quem é que é? Carla. Isso é pergunta que se faça a uma mãe. Claro que sei quem é que é o pai da Anabela. Olha agora. Então se sabes... Tens de lhe dizer. Que jas e tipo... Vou embora. Aqui The Civil. Vamos lá.